Bom dia, bom dia tigredinha do rai. Já entramos aqui para o tapetão Carcura, eu e a velhinha. Bom dia, velhinha. Bom dia. Olha o solzão aí, só ele quer brilhar hoje. Então pessoal, a gente dormiu ali no posto Caramujo, depois de Cáceres ali, dá uns 30 p.m. Aí a gente já pegou aqui para a direita, lamba ali no oeste. Aí andamos o que, velhinha? Uns 3, 4 quilômetros de asfalto e já caímos no tapetão Carcura. Olha, é só o pó. Estamos indo. Vou mostrar ali para vocês depois essa ponte. Carne com banana. Vamos lá ver o que é esse nome aí. Ami, legal, né? Carne com banana. Mas olha aqui os interior, né? Aqui eles estão fazendo o asfalto aqui. Só tapetão Caipira. Já abriu lá em cima, velhinha, a portinha. Não cai nada. Não cai nada. Onde caiu o coi na cabeça quase da velhinha ali, né? Não, foi o... Pó de céu? Ah, eu assustei quando cai. Ela assustou, gente. Que assustei. Olha a velhinha velha. Olha o Tati Grado. Mostrando aí para vocês. É só que um pedaço ali de chão, ó. Já veio o asfalto. É, tem um pedaço. Ah! Um pedaço de chão. É, será que eles que arrancaram ali? Então, velhinha, quer pedacinho para arrumar? Eu acho que já arrumaram esse... Então, pessoal, a gente está passando aí na cidade de Lula e Verlândia. Não é muita essa cidade de Lula. Não? Eu nunca vou trabalhar com a cidade de Lula. Também não. Cidade pequenininha aí do interior. Nossa bandeira do Brasil. Verde amalelo. Tá passando aí, por Velândia. E daí depois já é... Daí a Lombarita Oeste. Daqui a pouco parar para tomar café, né, velhinha? Não, mas eu já saio sem comer nada. Já não estou comendo café. Já não sei comer nada. A gente acordou 5 horas, assim, pouquinho da manhã, né? Acordamos cedinho, cedinho. Vamos ver se oito horas da manhã a gente já está ali na entrega, né? Ó, eu acho que o café vai ser aqui, velhinha. Eu também estou. Ih, acho que é melhor. Eu não sei se não vai descer. É. Tem um restaurantezinho aqui. Tá bom. Tantigrada. Agora é hora de comer. Depois nós falamos. Né, velhinha? É. Foi na conversa. Agora nós vamos encher a barriga. Tantigrada. Estamos aí, né? Caminhão ali do... Seu Carlos deu problema. Né, velhinha? É. Espanou a rosca ali do... Comprensor de ar, sabe? Comprensor de ar. Eu tinha a Araldite, velha da rosca e durepox. Seu Carlos passou ali. Agora vamos ver se vai dar certo, né? Aí eu e a velhinha vamos indo lá pra ponte. Carne com banana pra descarregar e avisar o pessoal. Enquanto eles esperam secar ali o durepox pra ver se vai dar certo. Se não, tem que ver... Em mirassol parece só que vai ter o mecânico pra mim, né? Se caso não der certo, o durepox e o araldite e o é da rosca. Vamos rezar pra que dê certo. Pelo menos até descarregar e voltar, né? Aí, enquanto isso, nós vamos lá descarregar. Eu e a velhinha. Pra ver se dá certo e avisar o pessoal, né? Do caminhão do seu Carlos. Então eles vão ficar esperando aí o seu Carlos e a Márcia pra ver se seca ali e dá certo. Mas tomara que dê certo, né? O caminhão é assim mesmo, né? Sempre acontece alguma coisa. Nós vamos indo com a velhinha lá. Dá um oi pro pessoal. E nós vamos indo lá fazer a entrega, né? Que hora que é? Agora já a velhinha aí. 7h40 já. E aí a gente vai indo lá. Ainda faltam 1h60km aí. Tamo longe. Então nós voltamos da notícia aí, tá bom? Até depois. Então, pessoal. Parei aqui no Lambari pra perguntar onde é a ponte de carne com banana. Seu Carlos já tinha nada mais explicado. Aí paramos aqui no Posto Alves. O pessoal aqui tudo é meu seguidor lá no... Tudo conhece eu. Aí eles acompanham os vídeos. Eu nunca vim por aqui, por Lambari mesmo. Eu sempre venho de lá pra cá, pela Barra do Bugri. Só que dessa vez a ponte de carne com banana aqui é perto. E lá ficaria muito longe de chão pra mim. 80km. E a estrada, só areia, tá horrível pra lá. Então tamo aqui pro pessoal aqui, ó. Do Posto Alves, Lambari do Oeste. A velhinha abandonou o pai dela e a mãe, né velhinha? Seu Carlos tava vindo com nós, o caminhão desse pegou lá, espanou a rosca do compreensor. Daí tô aqui tentando ajeitar. Daí nós viemos com a velhinha. A velhinha passou pra tomar um cafezinho com a gente. Estamos tomando um cafezinho aqui no banheiro. Estou alves, Lambari do Oeste. Eu dou o que é? Uns 25km ainda aí pra frente de chão? Pra ponte, pra ponte, cadê? A primeira ponte é 20km. É, a primeira é Rio Vermelho. E nós vamos na carne com banana. Nós damos uns 30km mais ou menos. Uns 30km. Uns 25km a 30km, né? Mas diz que a estrada ali tá boa? Tá, tá legal. Mas o pessoal ali vai tirar foto. Fogo, dá um tchau aqui no canal. Segue lá no canal também. Vai tirar foto aqui com nós. Então tá tigrada. Nós vamos dar notícia aí pra vocês, né velhinha? Velhinha agora é de ajudante aí da Felina. De ajudante? É ajudante. Tá vindo comigo desde ontem já essa cabra aí, né? Vai viajar. Tchau. 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 Tchau.